Eu estou posicionado aqui, ele vai dar entrevista, ele vai abrir a porta e vai... Que coisa boa! Boa noite! Boa noite, governador! Beleza? Governador, Boa noite, tudo bem? Sobre o comércio, né, que é a mola mestre aqui da nossa região, da nossa cidade em especial, tem uma política específica do governo do Estado para a região do Mucuri, tendo em vista o comércio, você é a mola mestre? Bom, primeiro vamos por etapas aí. Primeiro eu gostaria de dizer que é um prazer enorme estar aqui em Teófilo Otone, no Vale do Mucuri, mais uma vez. Sei que o Vale do Mucuri junto com o Vale do Jequitinhonha são talvez uma das regiões menos favorecidas do Estado e é uma preocupação do nosso governo trazermos mais oportunidades para a região. E o que aconteceu em Minas Gerais nos últimos anos foi o quê? Foi, de certa maneira, o que aconteceu no Brasil. Um excesso de leis, um excesso de regulamentos, um excesso de complicações para quem investe, para quem produz. E o que nós estamos fazendo é exatamente derrubar essas barreiras. O que nós estamos fazendo vai privilegiar todo o Estado de Minas e, com certeza, mais ainda as regiões menos desenvolvidas. Queremos que o Vale do Mucuri, a região de Teófilo Otone, tenha não só comércio, como também mais indústria, mais serviços. E é nisso que nós temos trabalhado. Simplificar, já simplificamos muita coisa, tanto na parte tributária, quanto na parte ambiental, principalmente prazos. Nós temos conhecimento de agricultores que estão esperando uma outorga de água há 12 anos. 12 anos é o tempo dele ir para o Pará, para Goiás e plantar várias vezes e colher. Então, um Estado que esquece de quem produz é um Estado que parece que está dizendo, você não faz falta pra mim. E o que nós queremos é exatamente estarmos eliminando essas barreiras. E é o que nós já estamos providenciando. Governador, você falou aí sobre investimentos na região, falou sobre indústria, a saúde, tem um hospital regional aqui na cidade que sofre. Não, nós viemos aqui para prestigiar o evento. Sobre saúde, nós vamos falar em outra ocasião. Governador, o senhor, como é um proprietário de uma grande rede de lojas, sabe mais que ninguém a importância em fomentar as pessoas que estão começando ainda no comércio. E, por exemplo, a feira, que é a Exponó, é um espelho, é um lugar onde as pessoas podem expor diversos tipos de mercadorias, diversos tipos de segmentos diferentes, vindo de vários pontos da região. O que o senhor pensa em fazer para fomentar criações de novas feiras ou, ainda por cima, talvez, até incrementar as que já existem? Bom, eu diria que é a primeira vez que eu frequento aqui a Exponó, né? Estou vendo aqui pelo tamanho do pavilhão, pela quantidade de expositores que eu já recebi os dados, que é uma feira extremamente importante para a região. E o que nós temos feito é exatamente isso. Ontem mesmo eu estava numa feira, junto com a secretária Ana aqui, em São Gotardo, uma feira ligada à produção agrícola, e eu tenho feito questão de estar presente, de estar divulgando, porque isso é fundamental para nós fomentarmos negócios dentro do Estado. E estamos preparando aí um plano, como eu disse aqui, de atração de empresas aqui para a região. Acabei de falar agora, numa outra palestra, nós temos o caso de Nova Serrana, que se transformou num polo calçadista. Por que não podemos trazer parte disso aqui para a região? Um ramo que é intensivo em mão de obras e que nós temos aqui total viabilidade de estarmos implementando. Então, são ações assim que o nosso governo tem corrido atrás e vejo que é essa simplificação, são essas mudanças que tiram o obstáculo, que vão estar trazendo o desenvolvimento de volta. E fomos muito bem no primeiro semestre. Lembrando que Minas foi um destaque na criação de empregos, criamos 88 mil novas vagas com carteira assinada. É o melhor número desde 2012 em Minas Gerais. E só perdemos em números absolutos para São Paulo. Então, eu diria que já começamos a assistir. Está longe de resolver o problema de 2 milhões de desempregados, mas já resolvemos uma parte expressiva. Obrigada, Ana. Se vocês quiserem perguntar para a secretária Ana, da Agricultura, tem alguma pergunta? Qual é a medida do governo do estado para poder se estimular isso, uma vez que a região aqui, como o próprio governador já disse, são a região que sofre com falta de investimentos? De que maneira isso pode ser revertido, principalmente na agricultura? A região tem sofrido também, nos últimos anos, com baixos volumes de chuva. E isso complica muito a produção agrícola. Então, nós estamos buscando duas linhas de trabalho nesse setor. Uma é da gestão hídrica, de buscar a construção de pequenos reservatórios de água para garantir a água para a agricultura irrigada. E também buscar novas tecnologias para a sobrevivência nessa região com pouca chuva. E estamos pedindo para a nossa empresa de pesquisa, a Epamig, buscar novas tecnologias para essas áreas, principalmente no quesito de alimentação dos bovinos, novas forrageiras, para poder ajudar nessa produção no estado. Obrigado. Obrigado.